Oi gente, tudo bem? Como foram de Natal? Espero que tenha sido tudo bem, que Deus possa estar aí com o ano que aproxima, 2020, cheio de paz, saúde, felicidade e é tudo que eu desejo para nós, para vocês, para todo mundo. Os amigos, né? Temos um mundo melhor, oportunidade de bastante saúde para todos, tá? Então, vamos lá ao vídeo. Gente, olha, eu ganhei de Natal essa plantinha que eu adoro, que é da minha irmã, ela sabe que eu gosto muito da Oncidium, só que ela está, a gente vê que é uma planta adulta, porque ela floriu aqui, ó, tá vendo? Então, é uma planta adulta. Mas, como ela estava meio sujinha, vou explicar por quê. É porque eu tive que lavar, tá vendo? Então, as raízes estão boas, novinhas, com brotinho, louco, né? Eu vou explicar por que eu lavei, estava nesse vasinho aqui, olha, só a raiz estava tudo aqui, então, só a raiz já encheu o vaso. Tinha mesmo que replantar, né? Porque esse excesso de raiz dá podridão, viu gente? Ó, estava aqui. Tanto é que o substrato tinha ficado escuro e virado terra, porque o substrato, ele decompõe mesmo, ele vira terra. No início, eu planto com casquinha de árvore, pinos, mas com o tempo vira terra, porque esse excesso. Então, aí, com esses raiz, com excesso de raiz, mas a terra, dentro desse vasinho aqui, ela não ira. Ela é uma epista, ela é das árvores, do tronquinho, né? Dos troncos, das árvores, dos carros, das árvores, a gente sabe disso, né? Preciso colher esse tronquinho aqui, bonitinho, né? Com a dedicação aqui, acha ele linda, né? Então, vou colocar aqui. Pra quem não tem, essa aqui, gente, é o IP. Pode ser a sensação do campo também, que eu gosto muito. Tem gente que plantou de café, mas aí dura menos, tá? Depois, logo, tem que fazer o replantinho. Então, esse aqui dá muito certo. Fica muito bonitinho, né? Um ganchinho, fica lindo. Aí, alguns podem falar assim, não, mas eu não tenho, é difícil, né? Acesso pra alguns. Aí, tem o cabo de casa. Olha, isso é uma ponta de cabo mesmo, de construção. Só não pode ter tinta. Não, tem que estar, né? Ó, não pode ter tinta, nada. Sabe? Isso é madeira pura mesmo. Então, aí a gente coloca aqui. Também fica bonitinho. Ó, vou mostrar. Ó, fica lindo, gente. Fica lindo. E dá super certo. Se eu amarrar somente, é só isso aqui, ó. Pôr uma trouxinha, né? De tubação aqui, como eu falo. Ó, fica lindo. Eu acho lindo. Olha, fica muito bonitinho, né? Então, quem não tem o tronquinho de sanção, como sempre eu falo. E o IP, gente, vai lá no cabo também dá certo. Né? Eu até achei isso aqui em casa. Achei bonitinho. E olha, que lindade, né? Aí, pôs um ganchinho aqui, ó. Só pedeirar, né? Linda a minha bailarina. Eu acho que essa é só amarelo. Mas, da outra eu tenho como arrumar isso. Se é a cor, não. Mas, tá bom. Gente, não importa. Sendo um cílio, eu adoro, né? E fica tão bonitinho, né? Uma gracinha. E a outra coisa que eu quero falar também. Muita gente fala assim. Ah, mas eu não gosto de tronquinho. A gente pensa assim. Como assim, né? Porque se as orquídeas e o habitat delas é esse. Se vocês forem no habitat delas, vocês vão ver ela no tronco das árvores. Assim, né? Bonita assim. Falta só a flor. Né? Mas, é assim que é o habitat delas. Né? Mas, tem uns claro que não gostam. Gostam no vaso. Bom, para aqueles que não gostam do vaso. Eles deixam as opções, né? Então, esse aqui é um vaso de parede. Vocês podem ver que ele é reto. Aqui, ó. Deixa eu explicar melhor. Aqui, ó. Tá vendo? Ele é reto. Onde coloca, fica isso assim na parede. Né? Aí, como ela gosta, é ruim, bíblica, gosta de tronquinho. Vocês tanto podem plantar ela direto no vaso, com brita, no fundo, de drenagem. É, um pouquinho de esfagno, porque a cerâmica suga muito a regra. Então, tem que pôr esfagno, tá? Acima da drenagem, que seria preto, o caco de telha, o esfagno. Um pouquinho de carvão, um pouquinho de coisa bem pequenininho também é bom. E depois, a trichinha de adubação. E se não quiser colocar a tachinha, põe direto o adubo aqui, como eu faço com as minhas. Também dá certo. Aí, no caso, eu falo assim, mas eu não quero um vaso. Mas, se o habitat delas natural é tronco, então aí a gente parte por acoplado, que seria esse dentro do vaso. Aí, vocês poderão falar, mas fica feio, não fica feio. É só cortar ele aqui, pequenininho, corta aqui, só para as raízes ficarem no tronquinho. Acopla no vaso, nem vai aparecer o tronco, gente. Não aparece, tá vendo? Faz o tronco menor e coloca na parede. Ele acoplado assim, não vai aparecer que está no tronquinho, né? Corta o tronquinho aqui, ó, corta aqui, ó. E põe ele acoplado na parede e vai aparecer que tem um tronquinho. E lateral aqui, ó, no caso, coloca brita, que essa aqui é uma brita 1. Coloca caquinha assim, ó, de, é, pode ser telha, é, tesouro, cerâmica, né? Desfaga lateral aqui, ó, deixa o vaso. Pronto, também fica bonitinho. Tem tantas opções, gente, tanto, que a gente que gosta, né, a gente pesquisa muito e sabe o quanto de opções tem, né? Uns gostam de tronco, como eu, gosto muito de tronquinho, acho lindo. Outros não gostam de tronquinho, faço o acoplado também, dá certo, né? E esse aqui também, que eu falei do carro de casa, como não encontra, é, não encontra o IP, não encontra o sessão do campo, faça nesse. Acopra também no vaso, aí vocês falam, tá grande, corta aqui, ó, copra só um pedacinho aqui, ó, sabe? Copra só um pedacinho nele. Ou planta direto também, né? A opção não falta, né? Quando a gente quer a plantinha, a gente, a opção tem demais. Então, eu vou plantar ela no tronquinho, como vocês sabem, eu gosto muito. E aqui, ó, então, eu expliquei, por isso que eu lavei. Não costumo lavar, mas eu lavei essa, porque tava, já, o substrato virou terra, conforme eu falei. A necessidade de desenvazar e replante, viu? O replante é necessário sim, porque, conforme eu falei, ela não é terrestre, é uma epílota, tem que ser no tronquinho mesmo, tá? E existe várias maneiras que dão certo, né? Então, como eu tenho essa aqui, que é uma epílota, essa é a epílota, mas pode ser a sensação do campo, pode ser o cálculo, né? Conforme eu falei, ó, aqui é fácil. Só amarrar, gente, olha que lindo que fica. Nossa, é fácil demais, né? Pode colocar o espagno ou não, tá? Fique à vontade. Agora, o clima, pelo menos na minha região, tá mais fresquinho, nem tá tendo, assim, necessidade muito de pôr o espagno. Mas, quem quiser, pode colocar assim, tá? Só nas raízes, nos bumbus, não. Só na raiz mesmo, pode colocar, tá? Quem quiser, eu, inclusive, gosto de colocar, sabe? Porque nós estamos numa época, assim, num clima, que é assim, é chuva, mas logo vem o sol quente, né? E fica esse clima que nós estamos, pelo menos aqui, é assim, muito propício ao fumo, sabe? Porque tá frio, né? Quente, logo em seguida, vem a chuva. Aí, fica aquele clima, assim. Frio, quente, seco, o céu vem muito quente. Depois, chove, né? Fica frio de novo. E a plantinha, tadinha, né? Pode sofrer aí, né? Então, sou frio que eu falo, assim, gente, com a rega também, que tem que ser mais constante, no caso, tronquinho, viu? Porque escorre muito. Se for acoplar no vaso e colocar casca de pinos, um substrato esfagno, assim, talvez nem precise regar tanto, mas no tronquinho é necessário, assim. Olha que lindo que ficou, não é? Ficou lindo. Aí, eu adorei, né? Olha as raízes aqui. Quando as raízes estão boas, não precisa coitar. Se não tiver boas, como essa aqui, ó. Essa aqui não tá boa. Aí, essa daqui, eu posso cortar. Vem, essa daqui, ó. Não tá boa, tá? Tava dentro do vaso, onde tava virada no terno, então, eu posso cortar. As outras, eu posso deixar, porque estavam todas boas, né? Eu lavei, pra ver como elas estavam. Então, eu percebi que estão boas. Olha, pode deixar, tá? Já tá presa. Esse, aqui, ó. Esse novinho aqui, ó. Perrente ao tronco, tá? O esfagno, pra quem quer colocar, coloque aqui, ó. Nas raízes. O lateral das raízes. Aqui. O bulbo aqui, ó. Não. Não pode. Tem que ser nas raízes. Lateral. Aqui. Ou aqui. Tá? Aqui. Lateral. Ou aqui. Ó. Nossa. Achei lindo, né? Olha, gente. Como é fácil. Tá pronto. Prontinho. Né? Agora, aqui, ó. Eu coloco a tronchinha. Aqui, né? Porque, em tronquinho, tem que ser tronchinha, tá? Direto, o adubo, só no vaso, né? Porque, se eu pôr aqui, sem tronchão, o adubo vai escorrer tudo. Então, eu faço a tronchinha. Coloco aqui. De osmocote, que eu gosto. O bocache, também é excelente, tá? Que é a comidinha dela. E eu costumo colocar, do ladinho de cá, uma colesinha pequenininha, de bocache. E uma pequenininha de cá, com uma planta pequena, de osmocote. A planta adora. E todo dia, eu revo, tá? Todo dia. E, vocês vão acompanhando aí, vocês vão ver como vai dar certo, viu? Plantinha fácil, cultivo, né? Se vocês veem, observarem, lá no fundo tem um amarelo. Gente, eu não fico sem floração dessa planta. Direto. Tem lá no fundo, e tem mais pra frente, e já tem outra abrindo também. E agora, eu já tô plantando essa aqui, logo, logo eu vou ter aço floral dela. Então, assim, eu adoro ela. Aliás, eu gosto de todas, né? Mas, essa aqui, pra quem tá começando, é uma das mais fáceis. Gente, a Deval também é, Dendobre também é, né? A FAL também é, Flanopsis. Mas, alguns acham que não, né? Porque os átomos perseguem, eu falo isso, perseguem muitas falenóis. Os átomos. E aí, precisa ir de uma crescida e tudo. Essa aqui não, essa aqui, parece que eles nem, não fazem nada, não. Ela fica ótima, ela é muito fácil, né? Mas, olha, gente, como ficou lindo. Eu adorei, certo? Espero que goste, quem gostou, se inscreva no canal, tá? Compartilhe com os amigos. Excelente ano novo, 2020 chegando, aproximando, viu? Tudo de bom pra vocês. Obrigada pela companhia, tudo de bom. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.